E aí, pessoal do Mundo Filipe, tudo bem? Pessoal, a gente trouxe um tema hoje, que é um tema basicamente discutido muito na faculdade e nas residências de obstetrícia, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma síndrome frequente, ela não é incomum, e ela pode causar uma série de complicações. Então, a gente vai explicar por que é a síndrome, quando que acontece, qual que é a base do problema e como tratar, beleza? Então, se você conhece alguém com síndrome do anticorpo antifosfolípide, encaminha para essa pessoa e bora para o vídeo! Pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é o que é a síndrome. Bom, a síndrome do anticorpo antifosfolípide é uma doença autoimune, é uma doença autoimune que basicamente é associada com trombose e complicações de aborto e de repetição. Então, só para a gente ver, para explicar para vocês um pouquinho o que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, ou SAF, vou falar SAF porque fica mais fácil no vídeo, existem basicamente dois tipos de doenças ligadas à trombose, que são as trombofilias. Esse capítulo chamado de trombofilias, elas têm as trombofilias hereditárias e existem as trombofilias adquiridas, ou seja, as hereditárias você nasceu com uma mutação ali naquela cascata, em alguma proteína naquela cascata, em algum gênero naquela cascata, que facilita com que você tenha alterações, riscos de trombose ou perdas gestacionais. Por exemplo, como o fator 5 de Lyre, a mutação do MTHFR e algumas outras que são hereditárias. A SAF é uma trombofilia autoimune adquirida, ou seja, a paciente não nasce com isso, mas ela tem um grande estresse, ela tem alguma complicação gestacional, ou às vezes uma grande cirurgia, que faz com que ela desenvolva um anticorpo contra uma cascata, contra um fosfolipide, contra uma gordura do corpo, e isso faz com que a paciente tenha riscos de tromboses aumentadas. Beleza? Existem basicamente dois tipos, a primária e a secundária. A primária é quando a paciente tem anticorpo antifosfolipide, a gente já vai falar quais são os tipos, e ela não tem nenhuma doença associada, e a secundária, por exemplo, pode ser pacientes lúpicas. Então, as doenças autoimunes, só para explicar para vocês, é como se você olhasse para alguma proteína do seu corpo, para alguma substância do seu corpo e identificasse como um problema. Dá um outro exemplo, Luiz, as doenças de Hashimoto, por exemplo, anticorpo contra tiroides. Então, as doenças que são doenças autoimunes da tiroide, a gente chama doença de Hashimoto, a gente produz um anticorpo contra tiroglobulina, com uma proteína da tiroide, e o sistema imunológico vai ali e ataca a tiroide até ela perder a função, e a paciente tem o hipotiroidismo de Hashimoto. Beleza? Bom, no caso do anticorpo antifosfolipide, a paciente faz esse anticorpo e ela tem risco de trombose aumentado. Tá bom? Então, por isso que ela é caracterizada como uma doença autoimune. Bom, Luiz, quais são os tipos que são pesquisados principalmente? Então, eu fiz uma colinha aqui para não errar. A anticardio lipina, a gente sempre dosa, a antibeta-2-glicoproteína e o anticoagulante lúpico. Esse basicamente são os que a gente pesquisa ali para as pacientes que vão ter, que tem risco de ter trombose. E muitas vezes a gente pesquisa quando a paciente perdeu algumas gestações ou teve alguma outra complicação de trombose. Por exemplo, como AVC, como risco de trombose na perna, principalmente de repetição, e principalmente após alguma outra gestação. Isso também pode acontecer. Algumas complicações associadas que eu trouxe aqui são basicamente se a paciente é hipertensa. Se a paciente é hipertensa, isso pode sim trazer alguma outra complicação. e a gente deve tratar, beleza? Bom, então, o que fazer? Isso tem vários tipos de classificação. Se a paciente teve um abortamento, dois abortamentos, três abortamentos. Se ela teve uma prematuridade extrema. Então, não vamos falar muito de critérios diagnósticos. Acho que aqui começa a ficar muito técnico. Mas, basicamente, as duas coisas principais são complicações da gestação e trombose. E todos os critérios são relacionados a isso, tá bom? Bom, o que fazer, principalmente, quando a paciente tem e quais as repercussões na fertilidade? Então, eu vou falar um pouco das repercussões na fertilidade, depois eu falo o que fazer na gestação e a gente termina o vídeo, beleza? Bom, todas as trombofilias, elas podem causar tromboses em qualquer parte do corpo. Então, tem uma lista, por exemplo, das complicações do fígado, das complicações do sistema nervoso central, mas o principal são as complicações do ovário. Então, as trombofilias, elas podem causar microtromboses ovarianas e diminuir a reserva ovariana. Então, as principais complicações das trombofilias é a diminuição da reserva ovariana ao longo do tempo. Podem causar até uma coisa que a gente chama de falência ovariana. Então, esse é o principal impacto na reprodução humana. E também, se você vai ter que estimular uma paciente que tem SAF, se você vai ter que fazer algum tratamento nas pacientes que têm síndrome de corpo de fosfolipide, você provavelmente vai ter que se preocupar em fazer anticoagulante, por exemplo, como o clexane, como a enoxiparina, para essas pacientes que vão estar durante o estímulo ovariano. Beleza? Combinado, já falando um pouquinho da fertilidade, o que fazer na gestação? Bom, na gestação, quando as pacientes engravíram, elas vão precisar basicamente usar clexane, clexane, tá bom? Clexane, na verdade, é um nome comercial, mas é inoxiparina. Tem vários tipos, tem o Versa, tem outras que podem ser usadas, mas é inoxiparina na dose entre 40mg até 80mg, dependendo do peso da paciente. Às vezes a gente usa 40, às vezes a gente usa 60, às vezes a gente usa 80mg. Tá bom? Então, clexane é principal. A segunda coisa que a paciente vai ter que usar é o AS. O AS basicamente está ligado ao aumento da prostaglandina. Quando você usa o AS ali todos os dias, você aumenta a prostaglandina na paciente, a paciente tem um pouquinho de vasodilatação. Isso também ajuda na placentação, ajuda a paciente a não ter algumas insuficiências placentárias e algumas outras complicações que a paciente pode ter durante a SAF. E o terceiro tratamento são os corticoides. Algumas pessoas usam ali o Predicin, a prednisona, entre 5 e 15mg para diminuir um pouco o sistema imunológico, formar menos essas cascatas dessa doença autoimune e melhorar no longo prazo os resultados que a paciente vai ter durante a gestação. Beleza? Clexane, AS, ácido fólico e o Predicin. Esse é o combo ali que a gente usa para os tratamentos da síndrome de cura-potifosfolica. Beleza? Bom, falamos o que é definir uma doença, uma doença autoimune que produz anticorpos, que causam trombose e perdas gestacionais. Falando um pouquinho quais são as repercussões na fertilidade, as complicações na gestação, então principalmente são abortamento, prematuridade, prematuridades extremas, descolamento prematuro de placenta, algumas complicações que podem acontecer na gestação. E também a gente falou do tratamento. Nunca se esquece de perguntar para o seu médico, não dá para você tomar nenhum remédio sozinho. Esses vídeos que a gente grava tem a intenção de ser só informativo, mas nunca tem a intenção de você se automedicar e assim por diante. Vale a pena sempre perguntar para o seu médico e com o que ele acompanha, inclusive porque cada paciente tem uma complicação, tem algum ponto especial que deve ser visto. Legal pessoal, síndrome de corpo antifosfolípede, uma síndrome comum aí, muita gente tem e muita gente perguntou. Se inscreva no canal, se você ficou até agora no vídeo, assista nossos outros vídeos, a gente tem o nosso audiobook do capítulo, do livro, o tratado de obstetrícia, a gente tem vídeo toda semana, a gente tem café com fertilidade, a gente tem o Journal Club, então a gente tem bastante informação legal aí para vocês. Um abraço, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau.